Fala galera, você está no canal GameSnook, que quem fala com vocês é o André Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, no vídeo de hoje o bagulho tá sinistro Vou trazer pra vocês algumas curiosidades muito bacanas Curiosidades que inclusive eu trouxe do GTA V E eu acho que também é válido trazer do GTA San Andreas Então esse jogo vai ter um pouco de GTA V e um pouco de GTA San Andreas E uma das coisas principais que eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo É quem é aquela loira que aparece na capa do GTA San Andreas E nesse, vai lá, tem mais ou menos uma semana Eu postei quem é a loira que aparece no GTA V, tá? Que é essa aí que vocês estão vendo aí na tela Então já deixa o likezão logo no início do vídeo Pra dar aquela moral, aquela fortalecida E se inscreve aí também, demorou? Então sem enrolação, vamos lá Aqui a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é o seguinte Essa daqui é muito boa e eu descobri Velho, eu acho que foi na make era cagada mesmo, demorou? Mas vamos lá Qual que é a fita? Todo mundo que joga GTA V já tá ligado que às vezes a gente vai roubar um carro Um negócio assim E tipo, mano O cara ele volta e te arranca do carro Então o que te resta é ou você brigar com o cara Ou você mostrar arma pra ele, matar ele Às vezes você chama a atenção da polícia, enfim Não é o ideal, demorou? Qual que foi o bagulho que eu descobri? Às vezes acontece do NPC voltar e às vezes não E aí que tá o segredo, galera Esse daqui eu já vou entregar no começo do vídeo Se você for armado com a pistola Os NPCs tem medo de arma Eles já vão ver você tomando o carro com a arma E eles não vão voltar atrás Vocês podem testar aí no console de vocês Funciona em qualquer geração, gente Porque faz parte da mecânica do jogo Demorou? Então, pra você nunca ter dor de cabeça Sempre seleciona a pistola E aí sim você rende o cara Que você quer roubar o carro e tudo mais E aí vai funcionar perfeito Eu acredito que algumas pessoas já sabiam disso Mas a maioria não sabia O próximo aqui, galera Eu não sei qual que é a fita desse daqui, né Mas... Coisa que pra mim é simples Sabe? Pra mim é bem simples E eu não entendo porque muita gente pergunta isso pra mim nos comentários Mas vamos lá Muita gente, galera Mas muita gente mesmo Pergunta como fugir fácil Das 5 estrelas de polícia nos GTA V E o método aqui é bem simples, né galera Eu acho que não tem muito o que mostrar Mas eu vou mostrar um só Existe um local aqui no mapa Ali bem perto do Union Depository Que se você for lá Você entra naquele túnel Do golpe e a joalheria Eu vou mostrar pra vocês E aí vocês deixam marcado no mapa de vocês Enquanto isso eu vou dar outras dicas também, tá Mas se você for lá Nunca, nunca, nunca Alguém vai conseguir te pegar, galera Esse negócio ele tá bem ali em cima Perto da barbearia, sabe O Union Depository tá ali E o negócio tá aqui, ó E a estratégia mais simples normalmente É você somente chegar lá e entrar Se você estiver muito longe do local O que você pode fazer é se esconder em arbustos Eu já mostrei em um outro vídeo Que se você se esconde em arbustos A polícia não consegue te achar Pelo menos não normalmente, tá E aqui eu tô mostrando pra vocês Que se você vier nesse local Você vai sim conseguir escapar da polícia O meu carro só explodiu ali Porque eu bati em cima do gerador Mas galera, isso foi a primeira vez Que aconteceu comigo, tá Normalmente não vai acontecer com vocês Eu voltei aqui com outro carro Coloquei nos cinco estrelas E a polícia ela não entra Então você pode ficar tranquilo Pode estar com quatro estrelas Cinco estrelas Mil estrelas Mas que quando você entrar em túneis Ou coisas assim A polícia sempre vai desaparecer Fechou? Então, partindo aqui pro próximo É o seguinte Esse daqui galera Eu não sei se é um erro do jogo Mas se vocês puderem me dar uma força Pra eu entender o que que se passa aqui Demorou? Bom Já tô mostrando aqui Que eu tô em 100% do GTA V O que quer dizer que o Franklin Já saiu da casa da Denise Só que se você ficar espreitando a casa dele Passando ali do lado A casa da Denise O Franklin vai te mandar uma mensagem Tipo, mano Você tá perto aqui do meu cafofo É você de fininho chegando aqui no meu cafofo E isso é meio que um erro do jogo Já que o Franklin não mora mais nessa casa Então eu peguei e fiquei tacando também Várias RPGs na casa, né? Porque normalmente o personagem Ele manda mensagem pro outro personagem Caso você não dispare RPGs na casa dele, né? Pra ver se aconteceria o mesmo erro E se o Franklin me mandaria mensagem E ele não mandou Olha só que legal Mas aí eu descobri um outro bagulho Bem, bem da hora, velho A Denise sempre está dentro da casa Ou seja, você acaba matando ela Se você ficar explodindo a casa E a Denise vai te mandar uma mensagem Falando um monte, né? Não matando, né? Mas dizendo que ela foi internada E que você vai pagar a conta E realmente você paga Como se você tivesse acabado de morrer Já que custa 5 mil dólares, né? Mais ou menos, cada morte Enfim Eu achei bem legal essa parte Essa eu não sabia, né? Eu sabia que em teoria A Denise ficava dentro da casa, né? Porque você escuta ela falando Mas não que se você explodisse a casa Ela estaria lá dentro Pra ficar reclamando com você Dizendo que você vai pagar a conta do hospital Bem legal essa parte Partindo agora aqui, galera Pra GTA San Andreas Já vou te falar logo Já se inscreve no canal, demorou? Partindo pra GTA San Andreas Aqui é o seguinte Bom A primeira coisa Primeira curiosidade aí Que eu queria trazer pra vocês Sobre GTA San Andreas É Mano O que que acontece Depois que a gente domina Todo o diabo Desse mapa de território de gangue Tá? Eu já vi muita gente Postando fake na internet E tal E eu decidi trazer O que é realmente verdade Não dá conteúdo Pra um vídeo inteiro Mas é uma boa curiosidade Então vamos lá Quando você toma Todos os territórios Que você tem aqui No GTA San Andreas É A primeira coisa Que vai acontecer É seu respeito Ou ele já vai estar Elevado ao máximo Ou ele vai ser elevado Ao máximo Naquela hora Entendeu? Olha só ali Respeito Vai pro máximo Além disso Uma outra coisa Que acontece É que toda vez Que você Toma um território Você consegue mais dinheiro Na Grove Street E por último Você também consegue Um troféu chamado Não é nada Além de uma coisa G Que seria Vai lá Grove Ou seja Nenhuma gangue Além da Grove Street Aqui dentro Da Da Los Santos Estamos mandando Aqui Los Santos Só tem a Grove Street Mandando aqui dentro E galera Eu vou mandar um salve Daqui a pouco Pro pessoal Que está comentando Hashtag GN200K Que a nossa meta De 200 mil inscritos Demorou? Então daqui a pouco Já mando aí Mas antes Eu já vou falar aqui também Da loira Do GTA San Andreas Quem diabos é Essa loira Que aparece na artwork Mas a gente Na prática Não conhece ela No jogo Então vamos lá Essa loira aqui Ela é uma loira Que faz parte De GTA San Andreas Todo mundo que joga Sabe né Que existe Ela aí E tal Porém Vamos lá Ela só está disponível Durante A parte promocional No final do jogo Quando a Rockstar Ela não tem Ela não tem Ela não tem realmente Uma personalidade Dentro do jogo Não tem um NPC Dentro do jogo Que represente ela Mas sim Ela tem uma história Dentro do jogo Que ela era uma cantora De hip hop Que teve um grande auge Depois ela deu uma caída E ela era a mulher Do Mad Dog Então Resumão aí Partindo aqui Para a última curiosidade De GTA San Andreas Galera É o seguinte Eu jogando aqui Eu reparei que Mano GTA San Andreas Mesmo sendo de 2004 Ele tem alguns detalhes Bem bacanas E um desses detalhes É que saem bolhas de água Do escapamento Das motos Galera E dos carros também E eu já tinha visto isso Eu decidi testar Aqui no meu GTA Trilogy O meu Definitive Edition Mas isso não é uma característica Da versão definitiva Tudo bem? Isso é normal Do GTA San Andreas Inclusive as versões De Playstation 2 Já vinham com essa função Se o escapamento Ali estivesse Dentro da água Ia começar a sair Bolinhas de ar Então é meio que um detalhe Eu acho que bem legal Que GTA San Andreas Trouxe aí pra gente E a gente vê Que a Rockstar Em 2005 Ou era 2004 Não lembro exatamente Quando foi o lançamento Já pensava em vários detalhes Do jogo Então é isso galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece Like e inscrição Brabo Até o próximo vídeo então E é nóis E falou